Olá meus amados, hoje é dia 25 de dezembro. Quero desejar a você que está aqui acompanhando conosco este projeto desde o comecinho do ano, ou que entrou depois, um feliz Natal. Um Natal de paz, de luz, a presença de Jesus na tua vida, na tua família, a presença real dele. Porque Natal, para nós que nós somos, é o nascimento de Cristo. A ceia é bom, importante, a árvore de Natal enfeitada, as luzes, o peru, os presentes, tudo isso faz parte e é bacana. Mas o centro do nosso Natal tem que ser Ele, tem que ser Jesus, tem que ser o nascimento dEle dentro de nós. Feliz Natal para você! Hoje nós partilhamos juntos o parágrafo 608. 2 de fevereiro de 1936 De manhã, quando acordei, ao som da cineta, dominou-me uma grande sonolência e não podendo despertar, tomei um banho frio e a sonolência deixou-me em dois minutos. Quando vim para a meditação, todo um enxame de pensamentos absurdos encheu a minha cabeça. Tive que combatê-los durante toda a meditação. A mesma coisa aconteceu durante as orações, mas quando começou a Santa Missa, reinou na minha alma um estranho silêncio e alegria. Então vi a Mãe Santíssima com o Menino Jesus e São José, que estava parado atrás dela. A Mãe Santíssima disse-me, eis aqui o teu maior tesouro, e entregou-me o Menino Jesus. Quando o recebi nos meus braços, desapareceram a Mãe Santíssima e São José, e fiquei sozinha com o Menino Jesus, e lhe disse, sei que vós sois o meu Senhor e Criador, embora sejais tão pequeno. Olha que bonito, Santa Faustina tendo essa visão maravilhosa de Jesus, Maria e José. Gente, nós lendo esse parágrafo, olha, ela escreveu isso em fevereiro, eu sei que hoje é Natal, né? E olha como que cabe esse parágrafo para o dia de hoje, porque ela encontrou a visão dela, quem que foi? Parece que é Deus, né? Que prepara. O parágrafo 608 não foi escolhido, caiu. Justamente no dia do Natal, ela tem uma visão de Jesus, Maria e José, o presépio, e Jesus no colo de Maria. E Maria entrega Jesus para ela, e diz, eis aqui o teu maior tesouro. Feliz Natal, Jesus, eu confio em vós. Feliz Natal, Jesus, eu confio em vós.